fala meu povo, fala minha galera bom dia a todos vocês vamos aí para mais um vídeo vamos ali agora mostrar a feira livre de Itaíba Pernambuco, meu povo estamos aqui pegando a Avenida Delidantas vamos botar pegada vamos pro vídeo obrigado a todos vocês que estão aí me acompanhando meu primeiro a outro Avenida Delidantas, Cacau Show aí aqui nós vamos até pegar ali, meu povo vamos ali na feira ver como é que está o movimento, ver como é que está as coisas né para ver mostrar a região aqui de Itaíba, Pernambuco forte abraço a todos vocês vou deixar aí o Pix, tá, sem compromisso aqueles que estiverem gostando do meu serviço, desse trabalho aí mostrando aqui a região e poder dar aquela força né, para o canal do Maís Pernambucano, a gente agradece que tudo que a gente faz é um trabalho né então sem compromisso vou deixar aí o Pix aquele que mandar um Pix para mim já manda aí no que é o WhatsApp esse número que eu vou botar aí então você já manda para mim o comprovantezinho que aí eu estarei anotando aqui mandando aquele forte abraço para você meu patrão diretamente aqui do Maís Pernambucano para você que está aí contribuindo também ajudando o Maís Pernambucano né então é isso aí vamos lá para o vídeo vamos mostrar a Feira Livre de Itaíba, Pernambuco é isso aí meu povo é isso aí minha galera vamos entrar aqui na Feira Livre de Itaíba, Pernambuco aquele forte abraço aí a todos vocês vamos começar a mostrar aqui os camelô o pessoal que estão sempre participando aqui com a gente a Feira Livre de Itaíba né aqui estamos chegando na banca do Gordo meu filho o Gordo aqui do Gordo que é muito conhecido na região aqui há muitos anos trabalhando e trazendo a felicidade da criança e do adulto e do idoso né que aqui tem de tudo um pouco aqui tem a pulseirinha da Romaria vocês que vão aí para Juazeiro aqui tem também viu aqui eu vou mostrar a vocês aqui as pulseirinhas aqui ó que põe no braço e faz aquela você faz o seu pedido e ela quebra por ela mesmo entendeu vocês não podem depois que amarrar no braço cortar né Gordo bom dia Gordo bom dia meu patrão não é verdade essas pulseirinhas assim é a fiquinha da promessa é a promessa do Juazeiro do padre Cicero Romão depois que põe no curso a vontade de lembrança é aí não pode cortar não pode cortar mais não cortar a promessa não vale não vale né é então é isso aí pessoal e aqui assim quanto mais a promessa é mais grande tem a pulseira maior né é verdade com certeza quanto mais pedido faz mais a fé aumenta a fé aumenta e é realizado os sonhos e os pedidos que você faz se tiver fé viu se não tiver não passa não vai vendo e essas pulseirinhas aqui agora estão na moda hein é as pulseiras de zip da moda que é banda do verão e é rapaz é pulseirinha de zip da moda está custando quanto uma dessa mesmo uma das duas é cinco um é três duas é cinco é mulher bonita não paga aqui não quem paga é o marido dela e é mulher bonita não paga né é da porra é desse jeito aí o Gordo vem treinando também esses negocinho aqui né é as comerzinhas japonesas aí às cenas da noite e é é mesmo fica piscando né aí está saindo a quanto 15 reais 15 reais era o picolé lá quando eu estava no Paraguai era mesmo no Paraguai e para você que é moço quer que é um negocinho mais né peludinho né para o cabelo de bolsa de estudante aí olha saindo a quanto 10 reais 10 reais né mas tem um desconto ah tem um desconto é aquele povo que é roqueiro aquele povo meu irmão tem pulseira parroqueira aqui em Norte tem também né todo preço aqui meu povo olha 10 reais qualquer peça 10 reais qualquer preço aí ó por roqueiro aqui da cidade de municípios vizinhos e região garoto e também tem a pulseira artesanal que é feita pelo Gordo né que eu acho que eu acho que essas aqui essas aqui é você mesmo que monta aí você como que é o preço delas 5 reais é 5 reais por uma só 5 reais você vem aqui vai adquirir você que é romeiro também você que tem aquela fé nos santos cada santo aqui ó parecido né Gordo Nossa Senhora de Maria né parecida aqui ó parecida divina viu então assim pra você também que quer aquela corrente né Gordo essa aqui é de aço Gordo ela é maria maria não maria não aí uma bichona dessa está saindo por quanto hoje quer dizer que o preço dela é 30 é aço mesmo né ó aço inoxidável tá vendo então não não é o Maria né 30 reais o preço e é isso aí o Gordo meu pessoal há quantos anos na feira 40 anos há 40 anos na feira aqui da região né na região e todo o país e todo o país e também você dá os pulinhos também nas festas é estamos nas festas aí Manari Itaí Bagua Fela Canapis Panapida não dá não Ouro Branco em Alagoas terra boa né é não dá para fazer comenda não Igual vai ter festa agora né o sinicato você vai estar marcando presença lá marcando presença na festa muita novidade de brinquedo para criançada muito obrigado teus abençoe boas vendas aí viu valeu é isso aí meu povo é isso aí minha galera vai o sol carnavucano diretamente daqui da feira livre Itaíba Pernambuco né então sempre mostrando aqui a região a vocês sempre divulgando e mostrando os preços das mercadorias tem semana que a mercadoria aumenta tem semana que a baixa e assim a gente vai vivendo e vai acompanhando as coisas você não meu patrão é verdade nós estamos aí na área aí viu e você patrão que está solidário aí né os homens aí não sei as mulheres não sei né mas aqui também tem uns brinquedos que é meio comprido né tem olha comprido também é luminoso tem todos os modelos né tem é os luminosos vem aqui para a marca do ouro fica bem localizado valeu meu povo vamos continuar o rio tudo bom como é que você está está bom mesmo só na feira livre aí também marcando presentes isso 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 o caba macho ele aqui é do Bernardo é do Spenardo dá um montado é dá um montado nos Bernardo é isso aí rapaz o pai está explorando isso é vivo é vivo não é verdade caba do peixe galego dos oi preto é não é os oi azul rapaz é gatiado é gatiado é o caba macho é família de onça pitada né é família de onça pitada né tem jeito dela tudo bom é isso aí meu povo versão pernambucano vamos continuar o vídeo pela frente aqui tem muita coisa para ser mostrado e a feira está meio devagar mas vai começar a melhorar vamos que vamos bora meu patrão bom dia senhor bom mesmo dá a mão na panela assim a panela a panela está velha está ficando mais agora não é coisa boa bom trabalho bom trabalho aí senhor pode pegar e aqui tem uma boba aqui ó dá grande vinte reais viu venha conferir você que anda de bicicleta não fique no prego por falta de uma bomba ó tem a menorzinha também meu povo aqui ó a menorzinha chega para a loja de cirurgia todos os sábados aqui marcando presença é isso aí meu povo vamos continuar gerando aí nosso amigo Maílson Pernambuco estamos aqui marcando presença na nossa feira de Itaíba olha o moço aí passando aí eita valeu irmão bota pegar a água e aí como é que está se cortar está boa? rapaz graças a Deus muita chuva aqui no nosso nordeste então o que não tiver bom vai ficar melhor ainda é verdade e o bom meu pessoal que o povo graças a Deus está aí todo mundo com a sua sacolinha para casa levando seu alimento suas mercadorias e se alimentando isso é o melhor ainda da vida é verdade é verdade o bom da feira é isso por isso que eu venho aqui sempre filmar e participar e mostrar o povo e na feira aqui você encontra de tudo aqui na banca do nosso amigo aqui negrense aqui de Xucai para balançar o bode é aqui mesmo a corda para amarrar ele para o bicho fugir e o gordo você conhece o gordo? esse é o gordo das aguas minhas o camarada testado aqui 40 anos nessa feira de Itaíba aqui marcando presença 40 anos eita porra moleque é 40 anos mesmo o maior o maior o maior troço do mundo é o gordo é o gordo é o gordo é o gordo coisa ruim aí é o maior troço aí é o gordo agora é o gordo e aí o que você tem que dizer agora com uma dessa aí tem que ficar calado isso é coisa quando ele vota contra você ele droga vai melhor ficar calado Oh 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 hahahahahaha Esse gordo tem jeito não né É assim o movimento da feira ali de Itaíba A verdura do tupanatinga é que é uma rodada já A verdura do tupanatinga né Sem veneno Sem veneno Mas isso o gordo O gordo vai estar apegado né Cícius E agora ele disse que está batando ponta animais casados Vindo demais oi oi você está botando ponta de mulher casada estou foi o melhor que eu achei na vida virgem mãe santa da verdura santa da verdura santa é deus verdura orgânica aqui em Itaíba Itaíba tem vergonha rapaz bota a pegada aí Silvio, valeu um abraço se não importa o povo vai botar lá nos estados rapaz você está boiado mesmo hein está chovendo muito lá já plantou muito feijão para trazer dois quilos hã hã aqui nós continua meu povo a feira é livre que coisa bonita aqui pacedinho tudo bom oi viva bom só tomando uma gelada o mocotá de Roberto é o mocotá de Roberto roberto, está só na correria sempre, né roberto? só assim olha, eita porra, roberto, eita porra, bicho o negócio está bom aqui, olha churrasco, olha que legal legal, bom? legal aqui é o movimento da Feira Livre de Itaíba, Pernambuco, meu povo olha, coisa boa oh, caba-ma é isso aí, minha galera, é isso aí, meu povo, meu chão Pernambucano mostrando a vocês aqui um pouco da Feira Livre de Itaíba e o movimento é desse jeito, aqui é pressão bota pegado, porra então vamos lá oh, negão eita bom mesmo? tá bom primeiro sai da geladinha de lá uma gelada que é para salvar aqui, é? salvar os nevos cabelito, rapaz, olha lá cabelito, aqui é mexeu com eu de uma carreira ai é outro olha os almas aí, primeiro o homem está de pichiliga aí está de pichiliga também, né? é isso aí, essa festa assim de pichiliga, né? tem uma geladinha é meu povo é isso aí, meu povo aqui é desse jeito, olha primeiro de Itaíba, meridional, tradicional aqui, Itaíba é de topada a cultura brasileira aqui, Roberto do Calvo e um tocinho desse aí, tem mais nada legal um tocinho depois com uma lapada de cana eita, meu ré de gás é meu ré de gás é isso aí, meu povo e vamos continuar o vídeo meu senhor aqui na feira de Itaíba, meu povo tem aquele franguinho tradicional, né? o pessoal sempre estão aí comprando, estão se alimentando, né? está quanto o preço do quilo do feijão? 13 reais é o preço do frango é só vim falar aqui com o casal aqui, olha eita, coisa boa não, Matrão? sim, sim, é eita, coisa boa e o bom é o sobre cor aí meu filho, boa feira boa da feira aqui, meu filho eu vou ali, depois eu volto aí mas nós negociamos relógio, negociamos relógio não quero hoje não ah é olha o motocicleta, chega daí o motocicleta olha é o azulão o motocicleta é o cara, é o cara, é o cara, aqui é o cara mesmo azulão o motocicleta pegando, né azulão rodando para cima e para baixo para cima e para cima para cima e para baixo e para cima bota, bota de pé agora é mesmo, né? é, não para não, rapaz, 24 horas é mesmo telefone sem assalto que é você é mesmo, é, joga o telefone 98107 7366 Azulão o motocicleta ligou, chegou vai lá, valeu, obrigado tchau, tchau tchau vocês, viu vai fazer aonde? fazemos essa galera, começa daqui bora, começa daqui, bora olha o galera tomando uma pituzinha aí o bichão aqui está fazendo vídeo o bichão está dezessete o bichão está dezessete olha, coisa boa, já para cá meu povo olha, só tomando uma pituzinha leve pituzinha leve o bichão está dezessete o bichão está da tarifa de Irandeia e de Marta olha, Irande e Marta, né? coisa boa, todo sábado daqui, né? todo sábado, né? o bichão está misturado olha, coisa boa valeu valeu é isso aí meu povo, aqui é o açougue de Itaíba já está um pouco metade de hoje olha, carne de boi primeiro aqui não é legal, olha carne de boi ai, a quinze a quinze chega para a loja é isso aí meu povo a feira já está doze e meia, mas ainda tem carne ainda tem carne aqui, olha aqui é o boi, né? aqui é a carne de boi vinte reais o quinto coisa boa, vem para aqui olha, doze e vinte ainda tem carne aqui no açougue de Itaíba não é legal? olha cá olha aqui o carneiro aí, olha está comigo vinte e três contas do carneiro aí na promoção é godo godo primeiro, hein filé é chega para cá, né né chega para cá aqui tem pode vir até meio dia que tem até meio dia tem é, deixa um teste aí, né? o açougue está um pouco vazio por causa do horário, né? no horário, olha aqui é desse jeito, meu povo pessoal, pernambucano diretamente aqui da feira livre e do açougue de Itaíba Pernambuco, meu povo é desse jeito esse é meu povo aqui, para nós finalizar esse vídeo aqui, olha, olha aqui a galera que está aqui olha, a galera boladona e aí meu povo, boa tarde a todos vocês boa tarde tudo você, está bom? ei, como que é? ei ei, não trabalho não não trabalho não, preguiçoso aí, ó preguiçoso? tu não trabalho não, bicho fica assim, ó, sentadãozinho ei, olha, que desgraça agora aqui é trabalhador agora aqui é trabalhador, né? só de ministrando os caras aqui só de ministrando, né? eles estão lá rolando aqui, olha e esse aqui é o rei ei, que negócio é esse, Fernando? olha, sou o patrão deles ali ei, eu sei o viado é o viado ele dá o chaparral e paga nós é mesmo, é? é não tem jeito não, né? é o pau eita, meu povo, minha galera é isso aí, voção pernambucano aqui marcando presença mais uma vez aqui na feira livre de Itaiba Pernambuco essa linda tarde de sabadão acabei chegando atrasado hoje mas o que vale é mostrar o povo mostrar a região aqui alegria dos meninos aí, ó eita, meu Deus do céu é... é isso aí é quebra o céu lá vixi maria, é quebra o céu lá mesmo fala aí agora você ia mostrar ele aqui, ó quebra o céu lá, para ela mostrar aí não quebrou não quebrou tricô aqui, tricô tricô tricô, tricô tricô, tricô aqui, ó tricô na feira livre de Itaiba na feira livre de Itaiba na feira livre de Itaiba feira de Jaciel aqui, ó da banca da aventura falou, meu povo, vamos continuar o vídeo lá para frente valeu e os caras aqui estão falando o nome feio viz vari vai lá na macaxeira com força 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 vai lá lá os galego levam a macaxeira para entrar é macaxeira é macaxeira ah, sacarrão estou lá na macaxeira o senhor está vendo aqui não? o povo já se fio há muitos anos no ramo da verdura graças a Deus há quantos anos? está há uns 12 anos já olha, 12 anos 12 anos não já tem mais tem mais, né? mas é que esqueceu do passado é vai dar a minha ideia de jantar na boca olha aí oi Jaciel, você está vendo como é a cabeça da bicha aí? 2 reais Jaciel, esse aqui é graúdo bicha é pouco aí como assim tem tipo 1, tipo 2, tipo 3 é, vem comprar aqui ah, é 2 reais, né? 2 reais gigantão eita Jaciel, é assim mesmo, né? e os cocos Jaciel? os cocos é 4 reais que maracujá? maracujá tem é, 4 reais o coco do Jaciel, meu povo Jaciel, meu povo Jaciel, aí há muitos anos na feira livre e tem o Pernambuco e os abacaxi, hein Jaciel? 5 reais o abacaxi 5 reais os abacaxi, meu povo venha para cá, para nós ô bichinho, ei não é bom o maracujá? 5 reais 5 reais, meu amor esse abacaxi, olha que coisa mesmo banana é 5 para você, irmão boiaba é 4 boiaba é 4 oh, oh banana é 5 é é é isso aí é tá vendo? aqui nós estamos marcando presentes tudo bom, bichinho? tá gostando da feira? bom dia demais coisa tudo barato tá barato, tá acaba mais quando era novo namorou muito oxe eu ainda não moro é 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 não é é é tudo bom, bale? tudo bom você conhece o senhor, vai de passeio? conheço cavamacho, né? negociou muito mais Zé Maria é mesmo verdura, né? quando ele vendia, né? e a feira, está boa mesmo, está gostando? está mais ou menos, né? É porque essa hora já vai esvaziando, né? Vai esvaziando. Tem uns cantos que as coisas estão mais caras, outras estão mais baratas, mas a gente tem que caçar melhor. É, pesquisando. Pesquisando. É igual a de Rússio, nunca pode chegar na primeira banca e comprar, né? É verdade, não. Tem que passar uma, duas. Comprei coentro lá de noite, assinar lá na minha Adel. Porque o menino vende do sítio, sabe que é um coentro sadio? De dois reais, que hoje era uns e cinquenta, mas já comprei coentro sadio. Ó, já caiu, né? Já caiu. Podia eu chegar na feira e não encontrar mais, comprei logo. É mesmo, é coisa boa. É verdade. Me dá um forte abraço, onde a senhora mora? Eu moro na rua Surema. Rua Surema, aquele forte abraço aqui, diretamente mais perto. Nambucana aqui na Feira Livre de Itaíba, meu povo. Tchau, tchau. Vamos lá com Deus. E aí, como é de você, tá boninha? Tô boa, graças a Deus. É mesmo, cadê o rei lá, vai carregar cadê-lo? Deixa ele almoçando. Vai levar nóis, sim. Vai levar nóis, aí. Deixa ele almoçando. Ó, almoçando. Isso aqui é o meu guerreiro, já deixou o moço quanto pro marido. Aí, domingo eu fui pro sítio, aí o Luca disse, Mãe, eu vi a senhora. Aquele menino que tava filmando, a senhora comprando roupa. Viu, tá vendo? Um forte abraço aí pra Luca aí, que tá na voz da paia, né? É. Valeu, Luca, aquele forte abraço pro meu patrão. Ó, cheio de negoima ali, bacana de presença, né, negoima? Eu vou pra dar três mil na motinha daquela ali, ó. Que do? É, meu patrão. Firme e forte. Oi. Olha. Foi pra dar três mil na motinha dessa aí, ó. Ó, negoima aí. Não, negoima, tá barato demais, negoima. É, que graça, né? Rapaz, é de graça, né? É isso aí, meu povo. Fica abusando, minha. Ó, maição pernambucano. Pernambucano. Aqui estou com o meu amigo, maição pernambucano, que tá filmando aqui. É o, é o brother aqui. O maição pernambucano. Você que conhece o maio pernambucano. Aí você, você que tá em Santa André, São Jorge, São Caetano. São Mateus. Mauá, São Mateus. Diadema, vamos pular pra São Paulo, Jardimíria. Pula pro Jardim Ângela. Pula pro Capão Redondo, Parque do Largo Jacira, Nakamura. É só, é, é. Olha lá, assalado, parche lá. Pulando aí pra esse mundão aí. Você de Mauá. Você de Osasco. Você de Carapicuíba. Barueri. Você de Barueri, aquele abraço. Jardim Beval, Silveira. Pula pro Cantaí, Guaraná. Guaraná. São Mateus, Guaraná. Você conhece essa região? É, Guaraná. Olha aí, Guaraná. Guaraná. Você que foi até Nakamura, Vera Cruz. Entendeu? Na M Boimirim, Jardim Ângela. Você que vai tomar banho na Roberto Kendi, lá na Tranta. Aqui é o Edmilson Doce, falando pra vocês aí. É só esse pouquinho de São Paulo que a gente conhece. Jardim João XXIII, Raposo Tavares. Eita, pra você apertar tem mais. Imaginar o Tietê, Pinheiros, da Paulista. Você que sempre tá na Paulista, Jardim no Imbirapuera. Oh, coisa boa. É, só centro, Imbirapuera. Aí puxando pra São João. É mesmo. É. Puxando pra Jardim da Luz. Oh, coisa boa. Vale do Ingabaú. Onde tem aquele chozaço no Vale do Ingabaú. Santana. Santana. Santana do Parnaíba. Agarrou muitas novinhas lá. É. Aí, ó. É o Isto Morro aqui, marcando pra eles. É, Isto Morro. Você tá bom mesmo? Tô, tô, rapaz. É isso aí. Tava filmando pra levar pra internet. É. É bom demais. Tava pra gente saber como é que fica a programação. É. Edmilson Dança. Edmilson Dança. O que você tá achando aí? Dançador, não é? Rapaz, ele dança bem. Esse cara aí ganha 100% da dança. Porque o homem se requebre, o homem se balança. O homem é desse jeito. Ah, é. E quando o doce é bonito o dele. É mesmo. Na dança tá provando mesmo. Tá provando, né? Tá chamando o povo a atenção. É mesmo. É desse jeito. Você é taibês que tá sendo criado aqui mesmo? Tá sendo criado aqui na Itaíba, na Rua da Caixa d'Água. Isso mostra o título do Pireira Miserra, a mesma coisa. Mas é desse jeito. Trabalho com sol, com palco. Se tiver precisar, nós estamos juntos. É mesmo. É desse jeito. Manda, Clavinha Raquira, tá aí na área. É mesmo, Clavinha Raquira. É desse jeito. E aí de missa aí bota pegado, né? Bota pegado aí tá bem. Tanto se requebra, se balança. É desse jeito. Conte doce, faz o doce, com o doce. Com o doce é bom, né? Dá e não dá não. Só o venda. Só o venda. Na Pireira, né? É, muito obrigado pela atenção do senhor, viu? Muito obrigado e agradeço até pela entrevista. Que nós estamos aqui nessa cidade, né? Sempre mostrando aí. Fazendo um trabalho que sempre representa o nosso país, o nosso Brasil. É verdade. Viu, Simão, olha aí, pessoal. Precisa de palco e show é aquilo aqui, olha aí. Todinha, vaqueira aí, é um sucesso aí. Tá? Fala o número para contato, né? É, o número para contato é um conselho, mas... Quando tiver a gente vai falar com você. Quando tiver para o pelo sapo e eu quero ter. Pronto, tá beleza, viu? E aqui, olha. Tem esse caboclo aqui, tirando aqui. Oi. Zé Cis, é? É ele. Lá do Vaz da Paia. É, Vaz da Paia. Capelinha, rapaz. O homem quando está de chapéu de massa, porque ele é fazendeiro forte. Mil litros de leite para ele não é nada. É de mim, isso é verdade? É verdade. Você disse uma por aí, eu vou dizer outra, né? Não vai fazer. Fala aí. Cachaça está no copo, a menina no barcão, a medicina loucura da dor de seu coração. Cachaça e mulher bonita foi a nossa perdição. Ei! Quer a resposta? Chama outra agora. Chama outra. Cachaça é boa, mas não é brinquedo. Eu tomo ela, mas o homem que bebe não gosta de segredo. Se deitado, se ela levanta ou seja, com a boca amargando com os binoseiros. Eita coisa boa! Olha a manhã aí. É com o Paulatão, não é a manhã? É, 6, mas de mim se eu tento mais. Ah, de mim, também. é um latão para para refrescar valeu oi olha lá que está chovendo muito lá graças a Deus tem muito pasto tem muita água tem muito pasto muita água quem vai dar para aí? na barra na barra né aquele forte abraço para você da barra para pastor né que mora na barra também né você sabe quem é pastor? mas bota pegado e Edmício? vai treinar um latão Edmício? eu disse que não eu disse que hoje não quer não é que é mesmo que você não quer hoje é que é daqui a pouco eu perdi ele para vocês para nós Edmício tem gente não né Eita meu povo é isso aí olha a feira de Itaíba a gente continua filmando e mostrando a todo vapor vai cair chuva vai cair água daqui a pouco então é isso aí meu povo vai ficar todos curiosos aquele forte abraço se inscreve comenta e compartilha valeu primeira última aí então tchau tchau meu povo valeu